. Bugou aí, bugou aí não, né? Não, não. É porque ele carregou rápido. Bora que eu tô com a polícia aqui, a polícia de neve. Chama a polícia, gente. Como é que é o porra nessa bagagem? Vocês estão de bike? Vocês estão de bike? Não interessa. Nossa, é liso aqui, velho. É o que, rapaz? É o que, rapaz? Ai! Ai, Tadinho, 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 Tadinho. Ai! Errou! Caraca, mano, que sortudo, velho, esse zack, velho. Ah, mas é só não roubar, é só não roubar. Tadinho no final, galera. Tadinho no final. Tadinho, Tadinho, Tadinho. Segura o Tadinho. Segura o Tadinho. É porque tem que ser fácil pros dois, viado. E, tipo assim, pra gente é fácil, né? Pra eles é mais curtinho. Tá fácil demais. Os cara passou tudo já, mano. Ai, 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 ai. Eu tava caído, pô, lá embaixo, lá. Ai, me derrubaram. Me derrubaram aqui, ó. Eita. Maldade isso aí. Eu senti a maldade do coração. Pô, velho. Olha o outro aí. Olha o outro aí também. Protegendo os inimigos. Tá protegendo os inimigos. Ele voltou pra lá. Precisava da bike no final, cara. Não, não pode não. Se quando saíssem, pode voltar não. Falei que precisava. Não, tu falou que voltou pra lá, faz demais, velho. É, só por lá. Eu preciso da bike, moreca. Hum? Preciso da bike. Não, eu vou ficar aqui esperando o que me matar aqui. Oxi. Preciso da bike nada. Olha os cara lá vendo. Não, os cara lá já era, né? Hum. Agora eu entendi. Uia. Passou perto, viu? Vai duplo, vai duplo, vai duplo. Vai duplo, vai duplo. Pronto, puxou o pneu pra trás. Narrador agora? Narrador, narrador. Nadou? É. Nadou, nadou, nadou. Alguém pula no duque de carro, mano. Na moral, vai fortalecer. Quê? Toma. Pega o carro e pula no duque. Eu confio, vai. Sabe o que eu tô percebendo aqui? O quê? É que esse carro da polícia, ele tá de leve. Tô falando sério? É o carro da polícia de cheirinho. O carro da polícia sabe de onde, sim? É de cheirinho, né? É de cheirinho. North Wankton. Carro de North Wankton. Vai daqui, duque. Olha o que eu vou, né? Desce. Mano, o duque é um lixo, velho. North Wankton. Você sabe o que é North Wankton, né? Nunca nem vi. Eu não sei. A cidade lá de... A cidade lá de... A cidade lá de... A cidade lá de... É. Ah, cara. Agora ele já era. É muito fácil chegar aqui, pô. Que tu quer? Ah, mentira que eu errei, cara. Muito fácil chegar aqui, pô. Beleza. Enquanto você tá aqui me gastando aqui, o carro tá chegando lá, ó. Trouxa. Cara, esse carro é muito ruim. Aí sabe também que pode ser? Esse aqui também pode ser o carro da... Nossa. Não, 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 não. Que isso, gente? Focalândia. Focalândia. Rapaz, o caboclo chegou estrondando a rabeto ali também, né, velho? O negócio foi o seguinte, né, velho? Vamos, 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 vamos. Já vamos esperar os caras da bike logo. Vamos esperar os caras da bike logo. E olha os caras da bike logo. Já saíram, já saíram, já saíram. Acelera, 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 acelera. Olha lá os caras da bike lá, os caras da bike lá, mano. Olha os caras da bike lá, ó. Mata, 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 mata! Ah não, ah não. Lembrei. Achei, achei, achei. Você matou meu amigo assim, né, meu amigo? Quem matou meu amigo, pô? Mata, mata os caras da bike, mata os caras da bike, mata os caras da bike. Eu tava esperando. Ai, mano, passou por... É, mano. Eu desviei. O carro tá com neve aqui, pô. Ai, não. Levei. O Ted fora do radar, é sacanagem, né? Alô? O que eu quero fazer? Olha lá, vai chegar rapidão, olha lá. Chego lá. Ok. Keep in touch. Não sei, não tô fazendo com o... Yo Ben. Essa aqui tinha que ser permitido roubar. Eu sou ladrão, rapaz. Não sei não. Não sei não, rapaz. Você é livre, meu cumpadi. Não, no jogo, mas... Vai, pior. Vai, pior. Ai, ai, ai. Tem muita gente. Vamos ficar todo mundo aqui, ó. Vamos ficar todo mundo aqui esperando. Não. Ai. Caraca, moleque. Que céu. Desviei no último. Olha o outro aí. Olha o outro aí. Olha o outro, olha o outro. Ai, 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 ai. Eu não queria fazer isso. Que risco, gente. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Eu não vou pegar carro. Ih, rapaz. Olha, agora tá nublado, hein. O bagulho tá louco. Caraca, tá nevando aqui no serviço de GTA O'Line. Nevar aqui em casa o que é bom, né? Neveu calor do caramba. Olha a O'Line, pô. Olha a O'Line, ó. Esse molotov aí, minha. Tô pegando forma. Cara, esse serviço é muito fácil, cara. Isso. Isso. Boa, Ted. Caraca, agora tá massa porque agora tá nevando. Tá nevando, tá nevando. O TJ tá fora do radar, hein. Ah, essa bosta aqui não tem... Então é a neva, saca. Pronto. Pronto. Agora tem sete minutos pra gente correr. Duque, embaixo aqui, ó. Calma aí. Sete minutos pra gente correr, hein. Eu tô dando a volta. Duque tá dando a volta aqui, ó. Toma. Ah, ele vai lá. Morri agora. Morreu não? Ah, aham. Pensei que não morria. Bala. Só tem um, só tem um, só tem um. Tem eu? É o Lucão? Ah, o Lucão vai se matar. Lucão e TJ? É, se você matar. Quem vai se matar? Os Ucanhaga. Ixi. Vamos lá. Isso vai nem a palma. Como eu tô ruim no jato, velho. Pensei que eu era ruim, mas vem no Lucão. O Lucão vai se matar. Olha lá. Tem o canhão, não explodiu não. Ele saiu já. Tem lá pra frente. Vai, 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 vai carrinho, vai carrinho. Anda carrinho, anda carrinho. Olha isso. Dá pra secar de carro, cara. Vala, vala, vala. Legal. Tá errado, tá errado isso aí, hein. Olha lá, olha lá. Cadê o outro? Cadê o outro? Não sei. Tá quieto. Vai se matar aí. Polícia. Tô vendo aí. Tô vendo aí. Tá em cima e embaixo. Aí, velho, a cabeça. Meu caro, não tá aguentando, cara. O bagulho do jato não desce, velho. Eu tô batendo a moedinha em tudo que eu tô ligando. Burrice. Oi. Polícia, mano, jato. Vai, jato, vai, jato. Pô, cadê o jato? O jato pra mim tava aqui, pô. Ei, desgrama. Olha isso aí. Ai, 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 ai. Tô usando, mas só que eu não sei o jato quer descer pra aí agora. Aperta L1. Aperta o elo só. Boa. 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 Mas não agar a moda ali. Mas não agar a moda ali. O Isaac tá em cima. Em cima. Ai, ai, ai. Acelera, acelera, acelera. Esse carro é muito ruim, cara. Meu Deus. Partiu. Bora, bora, bora. Partiu, meu irmão. Estamos juntos. Tá correndo. Oi, Isaac. Vou pra baixo. Um carro de polícia normal, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha lá, moleca. Ai, meu Deus do céu. Isso. Prendi aqui, velho. Fala aqui, ó. Quem caiu, quem saiu da... 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 Como assim? Fala assim, caralho. Fala assim, caralho. Fala assim, caralho. Fala assim, caralho. Não dá, mano. Fala assim, cara. É porque não pode andar em cima da plataforma. Eu fui atravessar. Fala assim, caralho. Aí eu fui atravessar e bati em você. Se nós... Se nós quisesse roubar, essa era a hora, hein, Chris. É verdade. Ah, eu deveria. Só não dá um tapinha nele. Aí tem nada. E o... O carro não sobe, velho. Não é assim. Caralho. O carro é muito líquido. O carro não sobe nem a pau, mano. Vou daqui pra ninguém, não. Vou daqui pra ninguém, não. É, fica fugindo também. Fica fugindo. Tchau. 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 Tchau.